Música As queimadas no Pantanal mobilizaram uma série de ONGs para a região. E nesse trabalho de socorrer os animais silvestres, a ONG ao Bicho MT identificou um outro problema. Superpopulação de animais domésticos nas comunidades lá do Pantanal, tanto ali na região da Transpantaneira quanto de Porto Jofre. E desde então a gente iniciou essa ação para castrar os animais domésticos dessas comunidades. Além de prezar pela saúde e o bem-estar animal, mais a destaca que as ações voltadas para os animais domésticos são políticas de saúde pública. E no caso do Pantanal, por exemplo, são também de proteção ao meio ambiente. Muitas vezes eles acabam caçando pequenos animais silvestres como lagartos, passarinhos para comer. Isso acaba gerando um desequilíbrio ali naquele habitat, naquele bioma. Um dos pontos também é que esses animais domésticos, eles podem passar doenças zoonoses que são específicas de gatos e cachorros para os animais silvestres. E isso acaba causando um desequilíbrio muito grande. E também causa ali um desequilíbrio com as próprias pessoas que vivem nesses locais, que também podem ser afetadas por essas zoonoses, podem pegar doenças como sarna, raiva, enfim. É uma política pública que ainda precisa muito de atenção no Brasil, que está começando agora. A gente sabe que aqui em Mato Grosso a gente já tem algumas políticas começando, a gente sabe que já tem algumas ações aqui da Assembleia também. E a gente espera e também trabalha muito para que essas políticas possam se acelerar. Entre as propostas que tramitam na Assembleia Legislativa de Mato Grosso em prol dos animais, está o projeto de lei que cria a política estadual de castração itinerante de cães e gatos de rua e domésticos. A iniciativa prevê a disponibilização de unidades móveis para esterilização dos animais, a possibilidade de inserção de eletrochipagem nos animais domésticos e a realização de esterilização dos animais de rua e oferecimento de serviços de castração para os animais de famílias de baixa renda que possuam interesse no serviço. O caminho encontrado pela ONG ao Bicho MT para trazer equilíbrio e mais saúde para os animais domésticos dos ribeirinhos no Pantanal também foi a castração. Mas para isso, é preciso que os bichinhos estejam saudáveis. A gente está arrecadando ração, porque a gente precisa alimentar bem esses animais para que eles tenham condições de passar pela castração. Além da ração, a gente está arrecadando medicamentos que são necessários para essa cirurgia. insumos, como gás, seringas. As pessoas podem ajudar a gente através do nosso Pix, fazendo uma doação de qualquer valor. Se você puder doar um real, já é suficiente. Pode fazer a doação também pela nossa vaquinha online. A gente tem uma plataforma, uma vaquinha online. E pode também fazer a doação da ração, dos insumos, dos medicamentos, nos nossos pontos de coleta. Nós temos cerca de cinco pontos de coleta espalhados por Cuiabá. Na página da ONG, no Instagram e também no site é o bichomt.org, você confere todas as informações sobre essa campanha, como os locais dos pontos de coleta e também a lista de medicamentos e insumos que podem ser doados. E no site da Assembleia, al.mt.gov.br, você acompanha todas as propostas que estão tramitando.